Boa noite a todos, me despeço da tribuna neste momento, mas assim, dizendo que falamos muito aqui hoje sobre obra, a obra está em alta, e que bom será se a Secretaria conseguir realmente atender a todos. E pegando o gancho nessa fala, eu quero dizer aos moradores da rua Manuel Ferreira Soares, que estive lá hoje, onde nós estávamos ali com o esgoto entupido, eu pude acompanhar ali os operários da Secretaria, que assim, com muito esforço, faziam lá o trabalho, solicitado então por aqueles moradores. Eu estive com os moradores na localidade, acompanhei, e fico muito feliz com isso, com esse atendimento que é preciso. Também na rua Passo Elis Vidal, ontem, quando eu solicitei, pude estar ali, entendeu? Acompanhando o trabalho. Quero dizer também, presidente, que na segunda-feira estarei aqui apresentando um requerimento que pede lá, sim, a colocação ou reposição dos guarda-corpos das pontinhas que estão ali ligando a avenida José de Serqueira Garcia e Orlando Tavares. Eu tenho ali essa documentação, pois tenho trafegado pelo meu bairro, não estou aí preso a uma só localidade, eu conheço a extensão do bairro e tenho conseguido fazer isso, creio eu, com excelência, entendendo a necessidade do São Manuel, entendendo a necessidade da parte alta da SEAB, entendendo a necessidade do Bananal, do Lais. Então, assim, pensa estar fazendo um trabalho de equilíbrio, onde realmente não vou estar pedindo somente para um local, entendendo que o bairro tem ali sua extensão. É só isso, presidente. Por hora e muito obrigado.